e aí gente aqui eu tô tentando fazer uma foto da lua para vocês verem como é que fica e eu já fiz todos os ajustes aqui tá ele tá com e com delay de 10 segundos ele já tá contando os 10 segundos é um por 40 f 7.1 ISO 125 e um delay de 10 segundos ele fez a foto eu vou trazer ela um pouco mais para cima aqui que ela descentralizou que ela vai descendo né daqui a pouco ela vai se pôr é muito difícil fazer esse ajuste aqui e eu vou aumentar um pouquinho a claridade aqui não dá não talvez se eu aumentar o ISO um pouquinho vai para 160 mas aí vai ficar ficar muito grande vai dar ruído na foto e deixa eu tentar assim como está mesmo e aí esses 10 segundos de delay que eu dou aqui é justamente para não tremer a foto porque na hora que a gente aperta o botão de disparo a tendência é tremer né tremer né então esses dois 10 segundos é para evitar a tremendeira vai de novo e pronto eu acho que já está bom assim agora é Photoshop para fazer a pós-produção Ok gente então vamos lá eu já exportei todas as fotos aqui tá vamos pegar aqui imagens tá aqui nessa pasta essas são as fotos que eu fiz tá eu já tenho aqui a foto a foto que o final mas eu vou refazer para mostrar vocês como é a pró-produção no Photoshop então marquei todas essas fotos aqui é cr2 é porque eu fiz no no formato raw né rw.raw que é no modo manual é o formato cru ou seja a imagem não passa pelo processador da câmera tá ela a gente é que vai colocar a imagem do jeito que a gente quiser então vou clicar com direito aqui eu é só para lembrar eu estou no Macbook tá então isso aqui é do Macintosh no Windows no PC deve ser bem parecido com isso eu vou escolher aqui abrir com e vou escolher o Adobe Photoshop que eu uso o CC 2019 Ok então aqui aqui estão as fotos que eu fiz da luta essa aqui foi a final mas eu escolhi essa foto aqui vamos ver qual qual delas seria a melhor eu tenho impressão que não é bem isso aqui não deixa eu cancelar deixa eu ver qual foi essa imagem aqui onde 105B foi isso mesmo 66 é vamos abrir com Adobe Photoshop vamos abrir aqui com ele então foi essa imagem aqui que eu peguei ó foi essa aqui tá então que eu fiz eu peguei aqui essa ferramenta cortar aqui em cima tá aí vou imaginar que fazer um corte dela para não ficar tão pequena né quando a gente faz esse corte aqui imediatamente a lua já vai olha só ela já cresce aqui entende aqui vocês vêem um monte de tem um monte de ajustes e vocês não precisam mexer em exposição por exemplo não mas no contraste é bom dar uma mexida aqui ó como ela vai melhorando tá realces a gente vai deixando aqui um pouquinho melhor também pouquinho coisa só em sombras a gente aumenta as sombras dela brancos puxa um pouco mais pro lado aqui vamos deixar os brancos vamos ver a claridade que vai acontecer olha como ela fica nítida viu na claridade bem nítida né a copérnico aqui ó essa cratera aqui ela ficou bem nítida aqui agora certo então esse desembaçar aqui vai ficar bom aqui então tá bom só só nesses ajustes aqui eu já tô satisfeito certo certo claridade é então vamos aqui abrir a imagem que agora nós vamos para a parte principal do photoshop que essa parte aqui aqui nesses ruídos a gente já vai tirar aqui eu já coloquei o pincel em preto aqui para tirar esses ruídos todos que é por causa da iso tá aí isso tava um pouco alta então a gente recebe um monte de ruídos aqui a gente tira os ruídos todos da foto aqui tem um ajuste muito interessante que ajuda bastante também tem mais ruídos aqui desse lado vamos tirar também tá aqui foi demais vamos como dizer aqui vamos tirar os ruídos todos aqui de novo e isso aqui não são estrelas não são ruídos aqui também tem ruídos tá então pronto o outro ajuste nós temos aqui a imagem tom automático e pronto ela fica um pouquinho melhor certo eu acho que assim já tá suficiente né a gente já tá bem melhor a gente pode chegar aqui em ajuste dá uma olhada no brilho no contraste e ver se vai melhorar alguma coisa aumentando o brilho dela aqui mas não talvez assim um pouco senão ela vai ficando muito escura eu acho que assim tá excelente dá ok e vamos salvar arquivo salvar como ela vai para a mesma parte que estava onde antes né e eu chamei ela de 66 jpeg tá como está aqui então não vou salvar de novo só mostrar pra vocês como eu fiz a a edição da imagem tá vou fechar aqui não salvar e vou mostrar o resultado final de como ficou nessa edição do photoshop aqui está ela aqui está a lua que eu mostrei para vocês tá esse foi o resultado aqui da cratera copérnico se eu quisesse fazer um zoom comand mais aqui ó vocês vão vendo que ela vai perdendo a qualidade quanto mais se aproxima mas aí é a qualidade da câmera também né eu não eu não ela não tem muitos pixels aqui se eu tivesse um telescópio que eu pudesse acoplar a câmera ficaria muito melhor tá então era isso eu queria mostrar pra vocês como é que eu fotografo e como é que eu faço o pós-processamento no photoshop da lua ok eu queria só mostrar pra vocês a diferença que ficam as fotos aqui ela sem ser processada antes do processamento é durante o processamento com o ruído como é que ela fica com ruído tá é o que vem a ser esse ruído que eu falei que no vídeo não deu para aparecer direito e no final como ela fica após ela corrigida sem ruído tá bom então vamos abrir novamente aqui imagens tá canon e não aqui o 15 b e essas quatro imagens aqui não foi eu que eu utilizei ontem quando eu fiz a 66 por cento vamos abrir com o photoshop novamente certo e foi essa imagem aqui que eu utilizei para fazer a correção né então vamos fazer o recorte novamente eu tô repetindo aqui os passos para chegar aonde exatamente eu quero mostrar vocês o que que é como é que ela fica com ruído antes do processamento tá então essa aqui gente é a imagem antes dela ser processada tá é como ela ficaria vou aumentar aqui o tamanho do photoshop na tela para vocês terem uma visão melhor do que está agora tá então aqui é antes do processamento então falei em todos esses todos esses fechou eu não sei por que vamos abrir novamente aqui tá tem todos esses ajustes aqui tá e esses ajustes eles vão melhorar ou piorar eu falei para exposição para não mexer porque olha só aqui você se você botar muita exposição você bota muita iluminação o problema é quando a gente fotografa a lua tem muita luz vindo dela então a gente tem que reduzir reduzir a iluminação dela por isso é que eu botei aquele um por cinquenta que ficou no final que é justamente a quantidade de luz você vai ter um por cinquenta ali é a velocidade do da abertura do do obturador a velocidade do disparo tá então a gente deixa mais ou menos por aqui mesmo aqui a claridade foi que deixou bem mais nítida olha a claridade um pouco de sombras também aqui para melhorar as sombras olha com a pérdica como tá legal aqui certo agora um detalhe aqui na saturação se eu aumentar a saturação ela vai ficar numa cor que não é a real nós quando vemos a lua por um telescópio ou por um binóculo nós vemos assim ó sem saturação então é assim que é o que a foto da lua tem que ser a não ser que seja uma lua vermelha uma uma refração atmosférica do jeito que ela estiver ou durante o eclipse isso aqui não é a realidade tá então eu removo a saturação da lua também desembaçar também ajuda um pouco só que você corta um pouco dessa lateral aqui olha aqui ó eu tô tentando explicar mais um pouco pra vocês tá agora vamos naquela situação de abrir imagem que eu falei que eu já deixei ela num ponto que eu queria né aqui nós abrimos a imagem certo eu vou mostrar aqui então como eu cheguei aqui imagem tom automático olha só aqui está o tom automático entende dessa vez que ela não ficou com nenhum ruído eu venho aqui em imagem ajustes brilho contraste vamos ver se eu posso melhorar um pouco brilho dela não eu acho que assim ó tá excelente então para mostrar para vocês a situação do ruído eu vou fazer uma coisa eu vou abrir um filtro aqui tá eu vou enxergar aqui em ruídos e vou adicionar ruídos a foto intensidade olha só o que que acontece gente vocês estão vendo esses pontilhados aqui na foto isso chama-se ruído então quando a foto fica assim ó observa isso aqui que vocês vão pensar que são estrelas olha como ficou pontilhado eu vou dar um comand mais aqui no mate ver como fica pontilhado aqui ó isso chama-se ruído na foto esse ruído não tem nada a ver com ruído de som é ruído de imagem tá então eu vou dar um comand z e vou desfazer esses ruídos que eu coloquei aqui para vocês tá e vou fazer o seguinte agora eu vou pegar essa imagem tá que foi a de ontem a lua tava 66 por cento eu vou em arquivo vou salvar como e vou chamar ela de 66 por cento porque a 66 por cento de face iluminada de crescente certo e vou mandar salvar que ela vai ficar no mesmo local tá olha aí acabei de salvar a imagem então agora eu vou fechar aqui o photoshop a gente não precisou mais dele e aqui é 66 por cento que o carro acabei de fazer sem ruído nenhum certo gente então era esse o a diferença que eu queria mostrar pra vocês a foto com ruído ea foto sem ruído certo pra vocês terem uma idéia vocês viram lá na tela do photoshop como ela ficou quando ela quando eu coloquei cor nela quando eu coloquei ruído eu espero que tenha ficado agora mais bem explicado pra vocês é eu refiz esse vídeo em pedido a um dos comentaristas aqui que me sugeriu que eu fiz essa explicação pra vocês tá bom então era isso um abraço e vamos ficando por aqui até o próximo vídeo por favor like compartilhem assistam até o final tá mostram o vídeo para os amigos de vocês eu não sou um experto em fotografia não mas no caso da fotografia da lua eu aprendi a fazer fotos com ela tá um abraço a todos e até o próximo vídeo